Quer aprender a fazer esse frango super crocante para você colocar aí de acompanhamento no seu negócio para a sua batatinha ou para o seu prato do dia e no seu restaurante? Fica até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer esse empanado maravilhoso. Vamos lá então, gente, para os ingredientes para fazer esse frango delicioso. Gente, aqui eu estou utilizando a coxinha da asa. Aqui tem nove coxinhas. Então, nós vamos temperar agora. Eu vou temperar aqui com um tempero que eu já faço próprio meu aqui, tá? De alho e cebola. Uma colher de chá, porque eu não gosto muito forte de alho e cebola também, tá, pessoal? Mas aqui é super tranquilo em relação ao tempero. Você pode colocar o tempero que você quiser. Vou colocar um pouquinho de cominho. Pimenta do reino a gosto. Meia colher de sopa de sal. Vocês podem utilizar qualquer pedaço do frango que vocês quiserem. Pode ser tiras de peito de frango, pode ser frango a passarinho, pode ser a sobrecoxa. O importante é que não fique pedaços muito grandes, tá? Porque na hora de fritar demora demais e aí, se for para você servir aí no seu negócio, vai demorar um pouco para chegar até o cliente. E também para não correr o risco de ficar cru por dentro, tá? Então, tentem fazer um pedaço pequeno. E aqui, então, nós vamos deixar essa mistura marinando por pelo menos 20 minutos. De 20 minutos para mais, tá bom? Que é para pegar bem o gostinho do tempero. Agora, vamos preparar a farinha para empanar, para fazer o empanamento. Então, aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. E nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento químico. Aquele para bolo mesmo, tá galera? Esse fermento, ele vai dar a crocância necessária para o nosso frango. Pessoal, eu gosto de colocar também aqueles temperinhos prontos para frango, tá? Para dar um saborzinho a mais aqui nessa farinha e o empanamento não ficar em soço, né? Não ficar sem gosto. Então, ele vai dar toda a diferença no empanamento. Aí, aqui é a gosto, tá? Vocês veem quanto vocês querem colocar. Eu coloco só um toque mesmo para dar um gosto para o empanamento. Aqui a gente mistura e já vamos preparar o nosso frango para ir para a fritura. É importante fazer em potes que tenham tampa, tá? Porque a gente vai empanar com ela tampada. Então, a gente vai colocar os frangos aqui na farinha de trigo. Vamos tampar e chacoalhar bem, pessoal. Que é para fixar bem esse empanamento no frango. Pode chacoalhar sem dó, tá bom? Chacoalhar bastante aí, porque essa farinha vai entrar nos vãos do frango, tá? E vai dar todo um sabor. Então, aqui, ó. Batemos, já sacudimos tudo aqui. E olha como ficou bem empanadinho, tá vendo? Quase não dá nem para ver o franguinho. Nós vamos fritar esse frango a 165 graus. O óleo não pode estar muito quente, tá, pessoal? Porque senão vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro. Olha como ele fica bem empanadinho, ó. A gente dá uma batida para tirar o excesso de farinha e põe na gordura. Como eu estava falando, não pode estar muito quente. Senão vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro, tá? Então, a 165 graus é uma boa temperatura aí para o seu óleo. Caso você não tenha um termômetro para medir, não deixe o óleo ficar muito quente, saindo já fumaça, tá? De tão quente. Porque senão vai ficar cru por dentro. Então, a 165 você vai deixar até ele dourar de um lado e depois nós vamos virar para dourar do outro lado. Olha como estão bem douradinhos. Fica muito gostoso, gente. Esse empanamento, ele fica bem crocante. Por isso que eu falei de vocês não fazerem pedaços muito grandes, tá? Senão ele vai ficar cru por dentro. E não fica muito bonito também no prato, né, pessoal? Se você vai colocar junto com uma porção de batata, por exemplo, fica aquele negócio grotesco, né? Muito grande. Então, assim, é um tamanho legal. A coxinha da asa é bem gostosa. Mas, como eu disse, você pode fazer com qualquer pedaço do frango. Então, aqui a gente vai já retirar esses daqui para colocar a outra porção. Gente, essa pelinha crocante é uma delícia, pessoal! Eu montei aqui, gente, um modelo de porção que eu vendia na barraca de batata frita. Então, olha que legal. As batatinhas, tem o frango crocante e o ketchup. O pessoal adorava, gente, vendia bastante com frango, tá? Você pode também fazer com outros pedaços. Fica suculento demais, gente. Olha que lindo! Aí você pode vender com outros molhos, pimenta, maionese. Você que escolhe. E aí, gostou do vídeo de hoje? Espero que você tenha gostado. Então, até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau! 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 Amém.